Há pouco tempo, o governador Sartori e o seu secretário da Fazenda vinham dizendo que os salários seriam parcelados até o mês de dezembro. Bastou uma pressão nossa enquanto oposição, uma fala forte do próprio presidente do Tribunal de Justiça e as eleições municipais que inibem os seus deputados quando vão pedir voto para os servidores, para mudar o discurso. A partir de agora, o secretário Feltz está admitindo que poderá pagar em dia, já no mês de agosto. Ora, isso comprova que o governo vem fazendo terrorismo com os servidores públicos para aprovar suas medidas aqui na Assembleia Legislativa. O que ele quer realmente é aprovar o PL 44, que terceiriza o serviço nas áreas da educação, da assistência social e também da saúde, além de outras áreas. Portanto, está comprovado que se o governo quiser pagar em dia os seus servidores, poderá fazê-lo. É válida toda forma de pressão, porque não se aguenta mais nesse Estado a insegurança por falta de mais efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP. A educação está precarizada porque não tem repasse para as escolas, sequer merenda escolar, transporte escolar, os municípios não recebendo recursos para atenção básica na saúde, os hospitais abandonados, estradas que não são recuperadas, conservadas. É um governo que ignora o sofrimento do povo gaúcho. Aliás, há poucos dias, o governador, quando perguntado a respeito da segurança, disse que a violência está diminuindo. Ora, que Estado ele vive? Com quem ele conversa? As pessoas estão com medo, senhor governador. Temos que pressioná-lo para que esse governo atente para as áreas mais emergenciais do Estado do Rio Grande do Sul. Não estamos pedindo favor. É um direito do povo gaúcho ser atendido pelo governo que democraticamente foi eleito.